Bem, meus alunos, vejamos agora o problema de áreas de figuras planas envolvendo o triângulo. Então, tem assim, calcule a área do triângulo equilátero, cujo lado mede a raiz de 3. Isso aqui é um raciocínio simples. Então, a área do triângulo é igual a raiz de 3. E eu sei que a área do triângulo equilátero é base vezes a altura dividida por 2. Chamando aqui a base de L, a altura do triângulo equilátero, já vimos também a altura do triângulo equilátero, é igual a L raiz de 3 sobre 2. Então, substituindo aqui, eu vou ter que a área do triângulo equilátero é a base que é o lado, vezes a altura L raiz de 3 sobre 2, tudo isso dividido por 2. Ou seja, a área do meu triângulo equilátero é igual a L2 raiz de 3 sobre 4. Então, posso partir direto daqui. Então, se eu for em área de figura de triângulo equilátero, eu passo direto daqui, que é L2 raiz de 3 sobre 4. E com isso, ele me deu o lado que é a raiz de 3, então fica fácil de achar a área. A área vai ser igual a 4, o lado ao quadrado, ou seja, raiz de 3 ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 4. Raiz de 3 ao quadrado é 3, então vai ficar a minha área, igual a 3 raiz de 3 dividido por 4. E assim, a gente encerra um exercício envolvendo área de triângulo equilátero. Então, se ele ficou bem simples, ele deu o lado, não é fácil de resolver. É só aplicar direto na foto. Então, muito cuidado quando for calcular a área de triângulo. Então, verifica se é um triângulo equilátero que eu tenho, se é um triângulo retângulo, se é um triângulo escrito, se é um triângulo circunscrito, ou se eu dei o lado do triângulo para achar a forma geral. Então, conforme o dado do problema, eu vou buscar a área do triângulo que se adeque àqueles dados que ele me forneceu. Então, aqui é simplesmente a aplicação direta. E com isso, a gente encerra mais um exercício envolvendo áreas de figuras planas, agora no triângulo equilátero. E com isso, a gente encerra mais um triângulo.